Oi pessoal, eu sou a professora Láez Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre condensação. Bom, no contexto da organização da informação, especificamente da representação temática da informação, nós temos aí o processo de condensação. Então, juntamente com a indexação, a condensação também é um processo que permite representar o documento por assunto. A diferença que a gente tem na condensação é a construção de um resumo, de um texto sintético sobre o documento. Na indexação eu construo palavra-chave. Então, percebe-se na própria literatura de biblioteconomia uma aproximação muito grande desses dois universos. Muitas discussões dando conta de indexação e resumos, ou indexação e condensação documental, no sentido de que, de fato, eles têm uma apropriação profissional que dá conta da representação temática, nesse nível mesmo de evidência do assunto, mas um se dedicando às palavras-chave e outro se dedicando a um texto que vai ser feito ali de forma sintética para representar esse meu teor documental. Então, a gente tem a condição aí nos nossos sistemas de informação, nas nossas bases de dados, de contar também com o resumo como outro elemento aí para a pesquisa e para a recuperação da informação. Nesse ponto a gente percebe, então, que em termos de processos e produtos da representação temática, eu posso compreender a indexação como um processo que vai gerar um produto que principalmente está representado aí por termos, por palavras-chave, e no nível aí do processo de resumo, de condensação, digamos assim, eu vou ter o produto que é justamente o resumo, que é esse texto sintético do meu documento. Então, são processos de representação temática da informação que geram produtos específicos. Lá atrás, fazendo uma correlação, nós compreendemos ali um outro processo de representação temática que foi o processo de classificação que gera as notações classificatórias. Então, a gente continua esse entendimento, só que agora observando esse âmbito de representação por assunto dedicado ali à evidência do teor documental a partir de palavras-chave representativas desse item e de textos condensados, de textos sintéticos na forma de resumo. E aí, no nível da condensação, a gente vai trabalhar para que esses resumos possam ser feitos obedecendo ali algumas especificações, porque justamente se é um resumo, ele tem que ter uma extensão menor do que o item original que está sendo resumido. Então, a gente pode observar nas bases de dados, nos sistemas de informação, que quando tem um resumo, ele tem uma extensão menor do que a obra que está sendo ali representada. Porque se você faz um resumo que ele acaba ficando mais extenso que o item original, ele não cumpre com o papel de representação daquele documento. E aí, essa dinâmica até que foi falada em momento anterior a respeito da ação de indexação, ela também está presente no universo dos resumos, porque você precisa ter aquela compreensão do conteúdo documental em nível suficiente para representar num texto sintético. Então, vocês percebem aí pela própria literatura, pela norma também da ABNT, que nos possibilita construir resumos nesse formato padronizado, que é preciso construir um resumo num parágrafo único, atendendo a algumas especificações de forma mais descritiva possível, informativa, para que realmente esse resumo possa ter essa função de instruir, de informar, de modo bastante breve, o que é aquele item que está sendo representado. Se o leitor tiver um interesse, vê que aquele documento serve ao seu propósito, ele vai e acessa o documento completo. Então, é entender condensação dentro dessa dinâmica também do processo analítico e sintético, para que a gente não faça um resumo, não construa uma estrutura que ultrapasse o original em extensão. Legenda Adriana Zanotto